Olá Pessoal! Bom dia amigos da minha alma Os amigos queridos, coração mais de volta aqui com vocês Falou aí aqui amor Olá Pessoal! Quase que eu montei o carro em cima do monte de brito Ai Jesus! Aqui é assim, a gente acorda tomando um susto Então meus amigos, estou descendo ali no centro Que eu vou comprar uma gominha de xilingue para o João Vou comprar ração para os passarinhos Estou procurando um lugar para estacionar aqui Porque o negócio aqui está tenso Toda hora a gente leva uma buzinada no robot Ai meu Deus! Olha o YouTube desmonetizando meu vídeo de novo Ai gente, toda vez que eu posto um vídeo Eu tenho que ir lá no YouTube reclamar Eu tenho a língua comprida demais Eu falo tudo que me vem nas ideias Não pode ser assim, Tchê? Mas será que pode virar? Quer ver que além de eu ser desmonetizada Eu ainda vou levar uma multa Eu fui ali, estou até esbafurida Consegui comprar a liguinha do xilingue do menino Vou falar uma coisa para vocês, viu? Ai! Que falta me faz! Gente, eu estacionei Num lugar proibido Tive que correr Correr para não levar a multa Por causa da liguinha Ei João, a tia quase levou uma multa Por causa dessa xilingue Mostra aí pro pessoal Arrumou o xilingue, meu filho? Calibrou? Comprei chocolate que a Mari gosta Oh, manos Comprei minha cervecita Hoje Eu estou tomando daquela que eu gosto Já abri uma cervecita aqui pra mim De acordo com ela, não é de pobre, gente Porque eu também Não, isso aqui não é cerveja de pobre não Sabe por quê? Porque eu que sou pobre Eu pego pra comprar Isso aqui, gente A gente bebe Só sabe que a gente Recebeu Recebeu Eu recebi Então eu posso Porque minhas contas Estão pagas O que está atrasado Já foi negociado Já fez uma conta Estou pagando as parcelas Ah, gente Eu comprei Batata frita Pra Mari Fez pra nós Hoje eu vou ser o que vai fazer Meu amor Aquela batata gostosa Ok Com Cheddar Cheddar Bacon Vou fazer bife de contrafilé na chapa Acebolado Vou fazer arroz Com alface Eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço Gente, arroz preferido Olá, pessoal Nunca mostrei aqui no canal Vou mostrar hoje Aqui tá papinha Dos meus animais Papinha não Sachê da Pascualquito Do Juliano Gente Todo dia no café da manhã Um pra cada um Tá, meus amigos É importante Eles gostam muito Deu espiricoso, gente Ração pros vagabundinhos Espiricito Que não presta nem o que come Não presta nem a ração Que eu comprei Ai, o que é isso? Ah, isso aqui É coisa do meu jardim Vou mostrar pra vocês Já teve amigos meus Que me perguntam Isso aqui é pra me pendurar Minhas plantinhas Que vocês sabem, né? Ganchinha Que eu preciso Porque tem umas plantas Que eu preciso de sol E aqui, gente Já perguntaram pra mim Qual adubo que eu uso Nas minhas plantas Eu uso adubo específico Eu não uso adubo universal Um adubo só pra todas Esse aqui é o Forte Samambaia Que é pra minhas samambaias Que já me perguntaram O que eu uso nelas Esse daqui É o Forte Flores Que é o que eu uso Nas plantas pra florir E esse daqui É o Forte Rosa do Deserto Eu tenho Rosa do Deserto? Não Mas eu pretendo ter Então já comprei o adubo Que assim Quando eu conseguir a muda Eu já posso adubar tranquilo Bora fazer papagem Morena minha Bora tomar cervecita Pessoal Domingou 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 Hoje nós tomamos cervejinha Mais cedo Que amanhã é segunda-feira Manhã, gente Não tem vídeo não Porque amanhã Eu vou tomar sopa de repolho Ai, gente Eu tô fazendo Detox intermitente Dia sim, dia não É doze horas Ai, meu Deus Doze horas de detox Doze horas comendo Contra o filé gorduroso Melhor do que nada, né? Vamos lá Vamos alface A Mari foi buscar mais batata Meus amigos Porque o Cauã vai almoçar E eu acho que aquela batata Tá pouca A Mari foi no mercado De pijama Porque aquela garota Acho que tá no norte da América Que lá todo mundo anda de pijama E a Tati não tá lá, né? Chegou, amor? Cheguei Já lá deu uns ar face Oi Olha lá, gente Eu falei pra vocês Tira esse cabeção da frente daí, menino É, eu tô de pijama, gente Olha lá, gente Eu falei pra vocês Que a Mariana Vai com a calça de pijama Com a camisola por cima Não basta ir de pijama, gente Tem que ir com a parte de baixo Do um Que a parte de cima do outro Vou fritar uns bacon aqui, gente Porque eu falei com a Mariana Vim fazer a batata Ela foi tomar banho, tá? Quem tem filhê adolescente Sabe como é que é a luta Aí eu como eu tô com fome Não vou esperar Porque banho de adolescente também Vocês sabem que é duas horas, né? Enquanto frita o bacon Nós já achamos que tem umas batatas Na air fryer Tô usando mais air fryer, gente Porque o preço do óleo Eu acho que tá mais caro que a energia Vou fazer um arrozinho aqui, meus amigos Muito simples Esse arroz é o preferido Olá, pessoal Eu já falei pra vocês Tô fazendo barulho de fundo ali Porque eu coloquei a chaleira Nossa, gente É os cachorros quebrando a casa Eu mereço Meu fio achou um dralata Na rua e trouxe pra casa Agora vai criar, né? Olha lá, ó Caramelo Oi, caramelo Ó, gente Eu vou fazer aqui um arrozinho sinfrão Vocês já conhecem O meu arrozinho branquinho Coloquei aqui um azeite de oliva Não é que eu costumo fazer com azeite de oliva, não Porque eu expliquei Que meu óleo acabou Ó, refoga, refoga Enquanto eu cozinhar, a mãe tá ali Quando eu fui lá no quartel da polícia Aí eu peguei na arma do policial Eu vi a arma do policial Eu já fiz a fila do policial Eu entrei na melhor parte do quartel Porque era a parte de comer Era o receitório, gente Aí depois eu... Aí a polícia Aí o policial Aí o policial Melhorou? Passou, amor? Gente, ele se enfiou no refeitório do quartel da polícia Que é do lado da minha casa E se enfiou lá, gente Não sei o que eu faço pra criança mais não Não sei Não, eu gosto também E a minha é tocha Eu vou... Estava ali de belo dia Aí enquanto a gente estava no caminho do supermercado Mas estava do nada Não era da folha Meu Deus Só que a gente não quer essa cozinhada E do nada Chegou uma viatura E começou a enquadrar todo mundo Eu juro Eu era a pessoa mais normal de todo mundo Aí depois o policial prendeu o funcionário lá E depois deixou você Ela prendeu alguém Não, deixa eu tirar aqui que você está parecendo o Edward Você está brilhando o sol Nossa, Edward Aí eu estava lá na calçada Aí eu estava lá na calçada Aí eu não sabia Quão doido ele era Só que eu só fui Tão doido que ele era Juntão Dois doidos Chegou lá Eu fiquei doido também E entrei Aí depois a gente entrou Onde tinha mais policial Aí depois Pode mandar pro Tempois Brasil A gente Entrou um refeitório Aí depois O policial mostrou A pistola pra gente Aí Foi Ele mostrou Uma arma Também Essa criança tem que estar em paz com Jesus Aí depois Aí depois O policial Me deu um bunadê Aí depois Eu experimentei o bunadê Aí quase que eu roubei o bunadê Aí depois eu derrubi Aí o cachorro sumiu Aí depois Aí depois Tinha outro cachorro Que estava lá Aí depois Eu entendi E agora Porque Quando eu olhei bem na frente Do cachorro Esse povo vai passar Gente Gente O policial continuou conversando com nós Essa criança Ela não é desse planeta Aí depois Gente Eu dei uma pausa aqui Porque o olá pessoal Aí depois O olá pessoal Gente Ele começa Não para É Depois No caminhão Eu não sei se eu mando essa criança Pra ter voz Ou pra Comédia Ou pra ópera Ou pra comédia Porque ao mesmo tempo Que a voz dele é preciosa Que é coisa de Deus Ele tem esse dom O garoto é comediante Então eu estou perdida aqui Alguém me ajuda aí Nesse negócio Aí depois Quando a gente estava Indo embora Agora eu vou fazer um bife Eu Pegar essas anelas Pra tia do Zan No pé desmaiado Tia da Ju Oh meu Deus Me ajuda Vou até botar um tritec Sofrer um negócio Agora eu vou passar uns bife aqui Meus amigos Joga um azeite no tacho Ó Ali um frito Que eu falei pra vocês Que eu gosto bastante Sal A gente faz isso Dos dois lados Ó Vou botar aqui pra vocês Agora o arrozinho Dourar pessoal É assim ó Gente O arroz Molhadinho Pronto Aí eu pego Essas duas mãos Fala de alface Coloca aqui ó Ó Agora pega e dá uma mexida Aqui ó Vamos almoçar Meus amigos Ó Feijãozinho Cardim grosso Arroz com alface Que é o preferido Meu filho Gente Fica muito bom Principalmente quem tem criança Delícia Eu adoro Um bifinho Cebola Uma batatinha né Mari Ih Tem que ter né Esse aqui é o que eles mais gostam Estão servidos pessoal Tá gostoso o almoço Pra casa da Jéssica Pra casa da Jéssica Vou pensar Eu acho que a Jéssica Não tá querendo menino não Tá cheio Meu filho A Jéssica já não tem criança Com 30 anos Deve ser por algum motivo Deve ser porque Ela não é muito chegada em menino Ela falou que Ela gosta Ela gosta de mim Ela falou que só tem eu É né Que bom Vou mandar Começar a mandar fatura Lá pra casa dela então Já dei comida Pros babies Já rima Até doer a barriga Agora vou colocar aqui Uma Pimentinha Malaguetes Amo Maravilhosa Agora vou comer Gente Que eu vou falar Uma coisa pra vocês Tô cuidando de menino Faz uma semana Sem parar Porque eu Eu amo Quando eles entram de férias E adoro Quando eu volto pra escola Tchau 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 Tchau. Tchau. Meus amigos, hoje não tem beijoca. Nossa semana foi o ó do Borgodó. Eu tô aqui com essa criatura de Deus. Ela vira a latinha que a gente arrumou aqui. E vamos cuidar dela. Oi, amor. Já comeu uma bacia de batata, gente. Eu nem sei se essa criatura vai sobreviver ao dia de hoje. O Juliano tá aqui com ciúme. O Juliano tá aqui. Eu sou gordo, viu, gente? Porque toda vida eu te faturo, mas eu tô aqui passando um mal danado porque eu quero dar uma chavecada com essa menina. Olha, pessoal, hoje não tem beijoca porque aqui tá um negócio que tá estranho, tá bem corrido. Eu sei que vocês entendem, vai ficar pro próximo domingo. Quem quiser beijoca, vai deixando aqui que domingo que vem a gente beijoca vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.